Olá, seja bem-vindo no canal da New Hope Church no YouTube e nós gostaríamos de oferecer a você um momento de reflexão na Palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala conosco agora através dessa reflexão, que o Senhor possa consolar e motivar os nossos corações nesses tempos difíceis, em nome de Jesus. Amém. No Brasil, quando a gente está assistindo televisão e de repente a programação é interrompida bruscamente com essa vinheta, é sinal de que alguma coisa aconteceu. E a gente, para tudo o que está fazendo e a gente se liga na televisão para ver qual que é a notícia, o que está acontecendo, o que está parando o mundo nesse momento. Aqui no Canadá, a gente chama isso de breaking news. E qual seria a breaking news que eu e você mais gostaríamos de ouvir hoje? Com certeza, a breaking news que nós gostaríamos de parar para ouvir hoje é esta. Estamos livres do coronavírus. Cientistas acabam de testar e aprovar a vacina contra o Covid-19, que já estará disponível a partir de hoje na farmácia mais perto da sua casa. Imagina a alegria que será quando essa notícia chegar. E ela vai chegar. As pessoas saindo às ruas para festejar, motoristas em carreatas buzinando de dentro dos seus carros. A voz correndo para abraçar os seus netinhos, que há tanto tempo não os veem. As crianças arrumando as suas mochilas ansiosas para voltar para a escola, para encontrar seus amiguinhos, que eles estão tanto sentem faltas. As lojas abrindo as portas à espera de seus clientes. E as igrejas, repletas de fiéis, novamente juntos, adorando o nosso Senhor. Mas enquanto este breaking news não for anunciado, temos que ficar em casa. E ficamos em casa na expectativa de receber essa notícia. Vivendo um dia de cada vez. Como viviam também os judeus, há mais de dois mil anos atrás, em Jerusalém, na Galiléia e por toda a região da Palestina. Naquela época não existia o rádio nem a televisão para dar as manchetes. Não havia Facebook, Instagram, Twitter e nem o Zap Zap para viralizar as notícias. Mas todos aguardavam ansiosamente o breaking news boca a boca das boas novas, anunciando a chegada do Messias prometido que haveria de libertar o povo judeu e restaurar o reino de Israel. E foi em um domingo como esse, que agora chamamos de Domingo de Ramos, que o breaking news das boas novas se espalhou por todas as ruas de Jerusalém, Jesus Nazaré, o Messias prometido, chega à Cidade Santa, montado num jumentinho, acompanhado por uma multidão de peregrinos, dos quais muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que havia cortado dos campos. E tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai Osana nas maiores alturas. A profecia tão esperada de Zacarias havia se cumprido. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Era exatamente isso que estava acontecendo naquele primeiro dia da semana da celebração da Páscoa Judaica. Mas Jesus não chegou em Jerusalém apenas para resolver o problema imediato dos judeus que padeciam sob o domínio do Império Romano. Ele chegou à Cidade Santa para resolver o problema maior da humanidade, que é a separação de Deus causada pelo pecado e, consequentemente, a morte física e espiritual. O povo teve dificuldade de entender isso. Eles estavam com os olhos tão focados naquilo que era um problema imediato, que, por isso, a maioria não entendeu a dimensão da presença de Jesus, o Deus conosco, entre eles. E, apesar da recepção calorosa, no primeiro dia da semana, naquele domingo, na sexta-feira, ao ser preso, ele foi julgado, Jesus foi julgado diante de uma outra multidão e Jesus ouviu um outro grito. Crucificam! Crucificam! Hoje, também, enfrentamos um problema real e iminente, que assola todos nós. Hoje, enfrentamos um dos maiores problemas globais desde a Segunda Guerra Mundial. O vírus letal, com um grande poder de contaminação, que tem se espalhado por todos os cantos do planeta e, literalmente, parado tudo. Estamos todos entrincheirados em nossas casas, aguardando com ansiedade o break news, dizendo que essa doença acabou, que é o fim da pandemia. A notícia da descoberta de uma vacina contra o Covid-19, esse é o dia que esperamos, essa é a notícia que esperamos, ansiosamente, para que as coisas possam voltar ao normal, se é que elas serão iguais ao que era antes. Entretanto, esse também não é o nosso maior problema. Esse não é o maior problema da humanidade hoje. A vacina contra o coronavírus, quando estiver disponível, e tomara que seja logo, só poderá nos livrar de uma morte antecipada causada por uma doença inesperada. Nós ainda teremos que lidar com o problema maior da humanidade. continuaremos presos a um corpo mortal, que cedo ou tarde deixará de funcionar, e que está contaminado com o vírus do pecado, causando a morte física e espiritual. E apesar do problema maior já ter sido resolvido na cruz do Calvário, muitos ainda hoje continuam rejeitando a solução enviada por Deus, não dando ouvidos às boas-novas, ao break-news das boas-novas da salvação. O apóstolo João, em seu Evangelho, ao falar da vinda de Jesus, ele diz veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Como João deixa claro, nem todos os corações são receptivos ao break-news das boas-novas de salvação. Por isso, a morte física e espiritual continua sendo o maior problema da existência humana, um problema incurável para muita gente. Mas João traz um complemento dessa notícia, uma palavra de esperança. Ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais nasceram, não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. A cura para o problema maior da humanidade já está disponível. O que precisava ser feito, já foi feito. Jesus nos redimiu na cruz. E a única coisa que podemos fazer agora é acreditar nele, entregar as nossas vidas a Jesus, o Senhor da vida. Com certeza, nós aguardamos ansiosamente o grande break-news do fim da pandemia do coronavírus. E como disse anteriormente, será um dia de muitas comemorações. Mas nós já podemos comemorar agora a melhor de todas as notícias que o ser humano poderia ter. Que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Para que todos pudessem receber o perdão, na medida que o acolhem em seu coração. E são feitos, então, filhos de Deus. Essa é a notícia. Fica cada vez melhor. Quando seguimos lendo o Evangelho de João, nós descobrimos que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a break-news que nós precisamos. A notícia que acalma o nosso coração diante da morte, diante da finitude da vida, diante das limitações do nosso corpo físico e também diante da morte espiritual. O break-news de que, no fim, tudo terminará bem. No final das contas, tudo acabará bem. Um amigo meu, quando era pequeno, ele gostava muito de ler histórias em quadrinhos, principalmente aquelas histórias de super-heróis. Ele me disse que uma vez ele estava entretido numa história emocionante do super-herói, e justamente quando a mocinha estava sendo amarrada no trilho do trem pelo bandido, pelo vilão, e o super-herói estava a quilômetros de distância lutando contra outros inimigos, a mãe dele o chama para tomar banho. Mulher brava, mulher daquelas mães duronas. E ele tenta argumentar com a mãe, dizendo assim, mãe, eu estou no meio da história, posso tomar banho depois, mas não tem conversa. A mãe dele fala para ele que não, agora eu estou no banho. Segurando o chinelo na mão, com os dentes cerrados, ela diz, vai para o banheiro agora. Ele não tinha escolha. Angustiado com o momento tenso da história em quadrinhos, ele então teve uma ideia, ele correu os olhos para a última página da história, e ele viu o desenho da mocinha nos braços do herói. Assim, mais tranquilo, apesar de ter parado de ler a história na parte mais tensa, no fim de tudo, ele sabia que as coisas acabariam bem. No fim, tudo acabaria bem. Eu sei que esses dias não estão sendo fáceis. Eu sei que tem muita gente sofrendo nesse momento por conta das restrições, pessoas perdendo emprego, pessoas sofrendo por causa de entes queridos que estão internados. Eu sei que os dias parecem cinzas, mas se nós olharmos para a última página da nossa história, nós veremos a boa nova de esperança. Jesus venceu o mal. O fim da história não é de morte, mas de vida, vida eterna. Que esse Domingo de Ramos seja um domingo para celebrarmos, mesmo que dentro das nossas casas, nos protegendo dessa pandemia. Que possamos levantar os nossos ramos, nossos louvores ao Senhor, dizendo, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, Nosso Pai, Osana, nas maiores alturas. Deus abençoe. Senhor, usa essa palavra para confortar o nosso coração. Dá-nos a segurança de que, no final da história, tudo acabará bem. Obrigado porque nós já conhecemos o final da história. Jesus reinando com o Seu povo sobre toda a terra. A vida eterna que nos é prometida. Obrigado pelo perdão dos pecados que nós temos acesso agora, quando reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ajuda-nos também a passar por esse problema imediato, eminente, perigoso, pelo qual passamos hoje. Dando, Senhor, a cada um de nós fé e coragem para prosseguirmos. Nós oramos confiados no Teu amor e cuidado e no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja sobre você, a sua vida, a sua família, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana. Amém. 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 Amém.